Três Lagoas recebeu um novo lote de inseticida para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e esse veneno começa a ser pulverizado nesta segunda-feira em alguns bairros da cidade. Confira na reportagem. O setor de endemias começa nesta segunda-feira a pulverizar alguns bairros de Três Lagoas. Os agentes vão utilizar a ferramenta conhecida como bomba costal, aplicando inseticida nos quintais das casas, com o objetivo de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. De acordo com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, Três Lagoas recebeu da Secretaria Estadual de Saúde 50 litros do inseticida. Segundo a informação da Secretaria de Estado, esse inseticida é só para o mês de junho. Eles estarão recebendo mais produto e aí estarão disponibilizando. A orientação da Secretaria de Estado de Saúde é que façamos para utilizar esse produto somente nas bombas costais motorizadas, para fazer os bloqueios de transmissão dos casos notificados, ou de dengue, ou de chikungunha, até chegar ao restante do produto. De acordo com o coordenador do setor de endemias, esse inseticida será diluído em água, totalizando 450 litros, veneno suficiente para atender a demanda aqui em Três Lagoas no mês de junho. O coordenador ressalta que essa quantidade é suficiente para atender a demanda do município. Sim, com a diluição e com a utilização na costal motorizada, nós temos produto para trabalhar no mês de junho. O produto segue as normas do Ministério da Saúde, não oferece perigo às pessoas, mas é necessário seguir orientações importantes para obter melhores resultados na eliminação do mosquito e também para evitar qualquer dano a animais de estimação. O inseticida é aplicado conforme as notificações que chegam das nossas unidades de saúde, UPA e hospitais. Nós fazemos o lançamento desses casos no mapa e fazemos um raio de 300 metros ao redor de cada caso notificado, sendo borrifado casa a casa com a bomba costal motorizada entrando nos quintais da residência e passando o produto. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta para 8.703 casos notificados nos primeiros seis meses desse ano, 4.313 confirmados para dengue, 9 confirmados para chikungunya e 2 para zika vírus. Os bairros que vão receber o inseticida foram definidos de acordo com a incidência, como explica o coordenador do setor de endemias. Nós vamos priorizar os bairros que tiver maior número de notificações. Então, aquele bairro que tem maior número de notificações, nós vamos tentar traçar isso no mapa e fazer os bloqueios o mais rápido possível.